Bom dia, bom dia galera, tamo aqui no posto Túlio, Campina Grande do Sul, já abasteci, já regulei o freio, já dei uma geral aí e tamo seguindo viaja pro São Paulo. Quero mostrar uma coisa pra vocês, isso aqui é uma camerazinha tá, com o Jean Carvalho me deu é pra uma eventualidade flagrante ela fica filmando. Sabe o que que é isso aqui galera? parece um comprometinho né, mas não é ó, ele é menor que um grão de arroz, isso aqui é polietileno, isso aqui é matéria-prima do plástico isso aqui você fabrica qualquer coisa, seringa, mamadeira, litro, qualquer coisa que tenha plástico você pode fabricar com isso aqui esse é o famoso polietileno, o pessoal as vezes veio falar, ó a carga de polietileno e tal e não sabe o que que é, é isso aí ó normalmente ele é carregado em bag, bag são aqueles bolsões gigantes, onde ele é transportado, é uma carga bastante visada pra roubo porque qualquer fabricante aí de fundo de quintal que mexe com plástico pode comprar isso aqui então esse aí é o tal polietileno, eu catei ele no chão ali, que provavelmente vazou de algum bag aqui no posto pra mostrar pra vocês, é uma carga bastante visada pelos ladrões, de fácil comercialização e um valor comercial substantivo então é, esse é o tal polietileno, pra quem não conhece, já ouviu falar, não é carga de polietileno, polietileno e não sabe o que que é é isso aí, é a matéria-prima plástico vende-se fácil, produto visado por ladrões, tem que tomar cuidado é um material que trabalha muito em cima do caminhão também, os bag e todo cuidado dá pouco isso aqui você pode fabricar seringa, mamadeira, garrafa, qualquer coisa que seja de plástico é, componentes, eletrônico, qualquer coisa, qualquer coisa que use plástico pode ser utilizado com o polietileno então é um, é esse grãozinho aí ó, ele é um compacto do plástico e ele pode ser transformado em qualquer material, qualquer material feito de plástico é o tal polietileno, espero que tenha ajudado aí, pra quem não conhecia e não sabe o que que é é, é uma carga também de valor, fácil comercialização e muito visada pelos ladrões então toda vida que carregar polietileno tomar cuidado e ficar esperto valeu galera, vamos seguir viagem aí já abasteci cima aí e vambora então, pra quem não conhecia ficou conhecendo aí o tal polietileno beleza?